Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que vocês estejam passando bem nesse período de coronavírus, né? Todo mundo dentro de casa não pode fazer nada, então estamos aqui tentando levar um conteúdo bom pra vocês. Bom, esse aqui é uma controladora analógica, acho que muitos já viram, quem não viu ainda, tá vendo agora, vai saber pra que serve e como funciona. Bom, esse vídeo aqui vem praticamente pra explicar um vídeo anterior que eu fiz. Eu fiz ele bem superficial, com algumas dicas de como fazer pra programar esse relógio aqui. Pra você ligar o seu equipamento. Porém, esse vídeo veio muitas perguntas aí do meu Instagram e também do meu e-mail. E eu vou tentar aqui sanar pra vocês a dúvida do pessoal que mandou perguntas, tá? Vamos lá. Pra quem não conhece, aqui é uma controladora analógica, funciona como uma controladora, tá? E funciona no esquema estilo relógio, tá? Ele é analógico, só que tem que colocar na tomada. Você pluga aí na tomada e ele vai começar a funcionar. Se por acaso a sua energia acabar, esse período que ficou sem energia, ele vai ficar atrasado. Beleza? Então vamos lá. A pergunta que veio foi a seguinte. Luiz, tem como programar mais de um equipamento nesse aparelho? Bom, respondendo essa pergunta, não tem. O que você pode fazer pra atender mais de um equipamento é colocar isso aqui. Isso aqui é um que eu usava. Eu coloquei esse elástico aqui só pra mostrar pra vocês, mas eu não uso mais, tava aberto. Bom, eu usava isso aqui. Você pode fazer isso. Se você quer controlar três lâmpadas ou três motores ou sei lá, seja o que for, três equipamentos, aqui cabem três. Porém, a partir do momento que você usa ele, tudo que for programado aqui, eles vão acender juntos, todos os três. Não vão acender individuais, tá? Então, a resposta aí dada. A segunda pergunta foi, como eu faço pra programar o horário, pra ajustar o relógio? Bom, essa seta aqui, não sei se você vai perceber, essa parte do meio aqui, branca aqui, ela é fixa. O que gira é só a parte externa, a parte de fora, tá? No sentido horário. Então essa parte do meio fica fixa. Essa seta aqui equivale ao horário que você vai colocar. Então vamos supor, eu vou tirar pelo horário do meu aquário aqui, que normalmente eu faço. Então, tá programado já há muito tempo, então eu vou tirar por ele pra vocês entenderem. O meu aquário, ele liga meio dia. Então vamos supor que agora sejam 11 horas, tá? Vou colocar aqui 11 horas. Ó. Bem no 11. Beleza? Mas aí vai vir alguém perguntando. Luiz, mas se for 11 e meia, ou se for 11 e 10, ou se for 11 e 40? Vou explicar isso pra vocês. Acho que deixei até no outro vídeo. Aqui, que é a partir do 11 aqui, que é 11 horas, né? Você programou pra 11 horas. Mais um pontinho, cada pontinho desse aqui, equivale 15 minutos, tá bom? Não é 1, não é 5, é 15. Então, 11, com mais 1, 11 e 15. Então vamos lá, só 11 e 15 agora, você vai girar por 11 e 15. Mas alguém também vai falar, cara, mas se for 11 e 10? Filho, se for 11 e 10, ou você deixa 11 e 15, ou você deixa no meio aqui, ó. Tenta deixar no meio, vamos lá. Tentar deixar 11 e 11. É esse pouquinho aqui que você girou. Beleza? Então cada pontinho desse aqui, equivale 15. Você deixou no meio aqui, talvez 11 e 11, 11 e 12. Ele não vai ser totalmente preciso. Eu posso dizer pra você que cada pontinho desse aqui equivale 15 minutos. Então 11, 11 e 15, 11 e meia, 11 e 45, meio dia. Beleza? Então vamos lá. Acho que deu pra entender o que eu fiz a respeito de tudo, programar o relógio, né? O horário dele. Então se agora são 11 e 15, você vai colocar ali, 11 e 15. Se são 11 e meia, você vai girar aqui, ó. Pronto. Na direção do próximo pontinho aqui, ó. 15, 11 e meia. Tá na direção. São 11 e meia da manhã. Beleza? O meu aquário aqui, ele liga meio dia. Deixa aqui, ó. Liga meio dia. Ele fica de meio dia até as quatro da tarde. Então como eu faço isso? Vou chegar aqui, ó. Pegar essa direção aqui do meio dia aqui, ó. Meio dia. Dá pra ver que tem um monte de dente, um monte de pontinha aqui. Um monte de... Tá vendo? Pretinho aqui, um monte de pontinha. Eu vou baixar todos esses pininhos aqui até as 16 horas. Então eu venho aqui, ó. Meio dia. Ó, meio dia. Até as 16 horas. Vou colocar. Aqui. Aqui. 16 horas. Pronto. Até as 16, tem mais um aqui. Pronto. Até as 16 horas, ele vai ficar ligado. Então todos esses pinos que você coloca ele pra baixo, ele vai ficar ligado. Então vamos lá. Deu 11 horas, 11 e meia. E você, nessas 11 e meia aqui, 11 e 40 que ele ainda não ligou, você quer ligar o seu equipamento, sua lâmpada, ou seja o que for. Você quer ligar, você não vai querer esperar até dar meio dia. Você quer ligar antes. Você vem aqui, ó. Coloca isso pra cima. Ele liga na hora. Ele vai ficar ligado. Se você deixar ligado, isso aqui vai continuar funcionando. E quando der o horário de meio dia que você botou pra ligar, ele vai continuar ligado. Tá? E quando der 16 horas que era pra ele desligar, não vai desligar porque você deixou aqui ligado. Então se você ligou antes, você ligou aqui antes do meio dia, que é o horário que você quer que ligue, você ligou. Fez o que tinha que fazer, volta com a programação, tá? Até com a programação aqui que você programou. Então meu aquário fica de meio dia até as 4 da tarde e quando der 4 da tarde até meio dia do outro dia vai ficar desligado. Depois ele liga meio dia, fica até 4 horas ligado e das 4 até meio dia assim vai sucessivamente durante o mês inteiro. Toda vez que eu quero ligar alguma coisa pra ver lá no aquário, eu venho aqui e ligo. Beleza? Espero que tenha sanado aí, mas agora eu quero mostrar pra vocês como eu faço isso na prática, tá? Às vezes eu tenho que mexer no aquário e tá tudo escuro, não tenho muito o que fazer, não vai ficar com lanterna nem nada. Eu vou lá nessa controladora aí e ligo ela aqui. Ela acende na hora. Vou mostrar pra vocês. Aqui, o aquário tá apagado, já deu o horário já, já são 5 e meia da tarde. Eu vou aqui, vai fazer um pouquinho de barulho porque aquela fonte ali tá com a ventoinha tocando na ferragem. Mas vocês vão entender, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Bom, acendeu. Eu faço o que tem que fazer, mexo, não tem que mexer. Depois eu venho aqui. Desligo. E o controladora continua funcionando. Eu falei pra vocês, são 5 horas da tarde, ó. Beleza? Galera, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Eu peço aqui, se inscreva-se no canal aí. Se inscreva, né? Se não for inscrito, acredito que você não é inscrito no canal ainda. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.